Isso, como você começou dizendo, a partir das 11 horas de hoje, nós aqui do 47º Natalhão, demos início à Operação Natalina. A Operação Natalina consiste no maior policiamento, no maior lançamento de viaturas e policiais militares na área comercial da cidade. Nós dividimos a cidade em quatro setores, setor centro, setor Dornelas, setor porto e também o setor da Barra. Nesses quatro setores, onde concentramos os maiores comércios de URAE, nós estaremos lançando viaturas diariamente para reforçar o policiamento. Vale lembrar, Gilson, que essas viaturas não são para suprir as viaturas que estão no turno. Nós já temos os fundos de serviço de viaturas lançadas para atendimento em concorrências, para realizar as operações, assim como em todo o ano de 2022 ocorrer. Contudo, no período de Natal, a partir de hoje até o final do ano, nós estaremos com a Operação Natalina, com viaturas específicas para atuário na área do comércio aqui na cidade de Muriel.